Chorou uma boa, tô brigando e esperto Tá no primeiro corpo e tudo é certo Mas nem quer ser pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não dói mais Outra água que passei, é escondido pra melhorar Onde não soube esse afim, domina as razões da grande Mas eu tô rindo a boa, não me abri, não me abri, não dói É escondido ajuda a melhorar Viva a dança e parece que o tempo voa Quando uma vez mais me soa Eu agradeço por poder cantar Já vai lá, vai lá, vai lá Viva! Eu me despedido no mundo e na areia O sangue que morre em mim vai da tua veia Eu me despedido no mundo e na areia Eu me despedido no mundo e na areia Veja só, você é única que não me dá pra você Então o que será esse o amor que eu ai e praqueles O que é isso? 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 O que é isso?